Há muito tempo, os programas de televisão vêm mostrando talentos, mirins e descobrindo novas artistas que brilham em nossas telinhas. Hoje não é raro ligar a TV e ver em vários programas gostinhos simples, bonitos, suaves e até arteiros. Com essa loirinha dos olhos azuis que vem aí, não foi diferente. Quando entrou nas tardes de sábado no programa Raul Gil, sempre aplaudida de pé e emocionou todo o Brasil, às vezes cantando, às vezes contando histórias e em outras homenageando artistas já de fama, já consagrada. Menina esperta de respostas exatas, sorriso acolhedor de um carisma que até então ninguém definiu ao certo. Bom, de uma coisa temos hoje a certeza, quem nasceu para brilhar esbanja luz, carinho e simpatia, independente do tamanho ou da idade. Fazendo então agora uma releitura da música Mona Lisa, acompanhada por Yara Vassalo, Fernando e Márcio Santos, os nossos aplausos para receber esta estrela mirim, Fernanda Clem. Dona Lisa, novamente veio a terra, desta vez não estava no quarto de museu. Dona Lisa, a expressão de sábado, a expressão de sedição que tudo encerra. Dona Lisa, hoje tem os traços de mim e o sorriso, sem mim, mas o sorriso amor nasce. Dona Lisa, hoje tem os traços de mim e o sorriso amor nasce. E pernetei no fundo do teu coração Mona Lisa novamente veio à terra Desta vez gostaram do quadro de museu A expressão de sedução que tudo encerra Podes ver os traços de um sorriso Sem limita mais um sorriso amor É porque sofreste a dor de uma ilusão Muitos sonhos desfalharam em teu peito Coração teu, que serás meu Desvendei o teu sorriso Mona Lisa E pernetei no fundo do teu coração Te imitas no sorriso amor Mona Lisa É porque sofreste a dor de uma ilusão Muitos sonhos desfalharam em teu peito Coração teu, que serás meu Desvendei o teu sorriso Mona Lisa E pernetei no fundo do teu coração 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 E pernetei no fundo do teu coração